Gente, bom dia para quem nos assiste hoje, sexta-feira, é um dia quase metade feriado, metade, como diz um amigo meu, meio mastro de bandeira. Hoje a gente está, hoje é segunda até meio-dia e sexta a partir das treze. É, mais ou menos isso. Depois de feriado e na véspera de sábado. Show de bola. E uma honra, né, Cassiano, receber aqui na nossa casa, no estúdio nosso aqui, a Gi, a Georgia, Bin Bucheneck e o Léo Bernardi, amigos nossos e, respectivamente, presidente e vice-presidente da Associação Comercial Industrial de Ponta Grossa. Na verdade, nós estamos começando agora ao vivo, mas faz umas duas horas que nós estamos conversando. Eu até pedi para eles pararem de falar um pouquinho, para eles contarem mais ao vivo para todo mundo que está assistindo. Gente, é um prazer, começamos agora, Friday, leve a sua agenda semanal de inovação. Roda a vinheta para a gente. Todo convidado e convidado que vem aqui sempre faz a mesma pergunta, né, Cassiano? Tem roteiro, tem pergunta certa, o que nós precisamos estudar, o que tem que ensaiar? A gente fala que é estilo Netflix, né, que a regra é não ter regra, nós não temos regra. Fantástico. Nós nos encontramos, faz de conta, que aqui é um boteco, né? Daqui a pouco o Esdras vai trazer um vinho para nós aí. É mentira, essa parte é mentira. E a gente vai bater um papo super bacana. Além da honra, né, de tê-los aqui para conversar sobre nova economia, sobre perspectivas, cenários, né, que a gente vive do empreendedorismo, eu fico imaginando assim, né, vocês estão assumindo, né, uma associação comercial industrial de Ponta Grossa agora, para uma gestão de dois anos, né, num momento, né, que vamos colocar alguns elementos aqui para a gente começar a conversa, né, mas assim, pós-pandemia, né, recessão econômica, tá, inovação sendo tratada ou tentando ser tratada pelas empresas, até impulsionado um pouco pela própria pandemia que suscitou o comércio eletrônico, uma série de situações, né, um cenário macroeconômico difícil, né, taxa de juros alta, taxa de juros norte-americana alta, beirando 1%, né, que para nós seria um espetáculo, mas para eles é um desastre, né, e o Brasil nessa situação de uma pré-eleição, todo um cenário econômico e vocês representam, né, o empresariado, as empresas vêm até você dizendo, escuta, me ajude, né, o que que vocês podem contar para a gente para começar a conversa, eu começo pela Georgia, pela Gi, quais são as perspectivas e sonhos nesses dois anos, gente? Então, primeiro eu queria agradecer de estar aqui com vocês, com o Cassiano, com você, e dizer que realmente é um desafio muito grande, porque as empresas, após pandemia, elas tiveram que inovar, muitas delas, na época da pandemia, para poder sobreviver, tiveram que fazer vendas online que não tinham experiências, não tinham expertise para ir para o mercado, né, então a gente diz assim, não é um site, porque as pessoas estão pensando que a venda online é simplesmente site, não, mas é venda por redes sociais, então elas tiveram que estar muito atenta a criar lives que nunca tinham feito antes, criar desfiles via redes sociais. Uma jornada, né? Exato, elas tiveram que se reinventar, né, então nós começamos a perceber que os nossos associados, e o brasileiro, né, de forma geral, eles são muito criativos, né, em momento de muita tristeza que foi a pandemia, todos eles tiveram que se reinventar. E dizer que a inovação está aí, né, às vezes a pessoa fala, ah, inovação é só startup, não é, né, não é só uma ferramenta, tem vários meios de você estar, e a ferramenta eletrônica é a que está mais em mão, porque hoje você não sai de casa sem seu celular, você pode sair sem carteira, mas sem seu celular jamais, você volta para buscá-lo. Você usa carteira, Gê? Eu, acho que pouco. Eu abordei a carteira, verdade? Eu também estou usando. Eu não uso mais carteira. Pois é. Dinheiro de... Não, a carteira... Domingo eu fui almoçar, daí estava voltando, daí tinha um rapaz cuidando do carro, eu falei para ele, eu vou voltar final de semana que vem, porque eu não tenho dinheiro, vou até ajudar, me comprometi com ele, vou voltar, e aí eu falei, vou pôr uma bolsinha com umas notinhas de dois reais para deixar no carro, porque não sai com carteira mais... Mas você sabe que isso na China é comum há muito tempo? A transação digital com uma pessoa que pede uma ajuda é comum há muito tempo. E assim, é verdade essa história da carteira, porque eu uso o cartão no relógio. É lógico. O dinheiro hoje tem o Pix, que é uma baita inovação, acho que isso precisa ser registrado, e acelerou bastante. Mas desculpa, eu te cortei. Imagina, é isso mesmo. A inovação é isso, está vendo? Está tudo em volta, muito da tecnologia, mas todas as pessoas também tiveram que se reinventar. Obviamente que eu acredito que muito seja pelos meios digitais, que as pessoas começaram a utilizar mais, mas todo mundo aí teve que batalhar. E como você disse, esse momento é um momento que parece-nos único, mas nós já vivemos tanta coisa, tanta mudança de moeda, acho que todo mundo aqui viveu isso. Então, eu acho que o brasileiro está meio que acostumado a ter esses altos. Quando você fala dos Estados Unidos, não, porque eles tiveram crises muito pontuais, historicamente falando. Mas o brasileiro, talvez, mas é uma retomada. E eu fico feliz de estar junto com o Léo, à frente de uma instituição centenária, que esse ano comemora 100 anos, inclusive sábado, amanhã, ela faz 100 anos, que é o dia exato dos 100 anos. e dizer que as coisas estão mudando, e vão mudar muito rapidamente daqui para frente. Justamente, pós pandemia, eu ouvi muitos especialistas dizendo que acelerou em 10 anos. Não sei se isso é verdade, mas é isso. E quando você dizia ali sobre inovação, que não é startup, inovação vem muito de pessoas, né, Léo? A mudar a mentalidade, né? Porque as tecnologias estão aí, né? Mas você usar, você abordar, você saber tratar, isso é uma configuração mental nossa que precisa ser trabalhada, né? A própria associação, né, Dol, ela é centenária e a gente está numa cidade de base econômica agroindustrial. Ou seja, é uma economia bem da velha economia, né? Transformar isso, né? Transformar isso, a instituição centenária, mas que por já mais de uma década ela já vem oferecendo soluções tecnológicas para os associados. Ainda a gente não tem a pegada de inovação no sentido de criar mesmo novas formas de software ou aplicativos, ou o próprio site nosso é terceirizado, né? A gente faz só customizações, mas empresas como a de vocês, que vocês fomentam aqui, a própria KMM, está mostrando que Ponta Grossa mudou. Já há algum tempo, né? Na própria câmera técnica de tecnologia e inovação, a gente vê pessoas chegando, pessoas saindo, porque já estão indo para outras cidades ou outras acumulando novas funções, né? Como é o teu caso, Cassiano? Sim. Então, essa rotatividade, a gente vê que hoje a economia é muito mais leve, menos dependente de capital, mais dependente de pessoas e de criatividade. E a gente tem em Ponta Grossa, capitaneado pela Tônia, né? Nossa secretária da Agência de Inovação, a nossa marca, que é uma marca para ser utilizada por todos nós pontagrossenses, que é o Vale dos Trilhos. A gente utiliza isso na própria câmera. Tudo que a gente vai fazer, a gente leva essa marca, porque é a marca de Ponta Grossa. Legal. Cria uma identidade do ecossistema, que tem que ser eco e não ego-sistema, e isso é uma mudança. E essa mudança, a entrada e inovação, a gente acaba começando a ter várias histórias boas para serem contadas da região, que há um tempo atrás talvez a gente não tinha e agora começa a ter, com players diferentes, com pessoas diferentes, com um parque industrial maior, com mais pessoas de fora compondo, e com potencial gigantesco. A gente tem conversado com bastante gente de outros ventures, aceleradores de outras cidades, e o pessoal, a hora que a gente fala os números de Ponta Grossa, o pessoal, pô, vocês têm uma baita oportunidade para explorar todo esse parque industrial, comercial, a área empresarial da cidade. Esses dias eu conversava com um cara do norte, do Paraná, não era de Paranavaí, que é a tua cidade, mas era do norte, e ele falava assim, puta, vocês em Ponta Grossa tem um parque agroindustrial sensacional, e ele se queixava da região, e falava da gente aqui. E você tocou num assunto que é muito pertinente, que tem esse ativo, mas é um ativo que é da velha economia, precisa transformar, precisa tratar o que a gente chama de asset light hoje. hoje a gente vê algumas crises existenciais de empresas que têm um ativo enorme, e às vezes tem uma dificuldade, começa a ter uma dificuldade de geração de caixa, e uma estrutura parruda. O próprio produto tradicional, já às vezes não é o que as pessoas querem. Exatamente. E a forma como está sendo produzida e a continuidade tem que mudar. Mas, repensando isso, nós temos que entender também que as empresas que precisam buscar soluções, elas têm que ir atrás, nós temos que fazer, esse movimento já começou, e eu acho muito bacana, que a cidade já está tendo uma maturidade e um olhar para a inovação. Mas nós precisamos criar mecanismos de que essas empresas possam estar em contato com essas pessoas que têm expertise para estar trazendo soluções. Porque, às vezes, que nem você disse, está parrudo, está com uma identidade antiga, com um formato de gestão engessado, arcaico. Então, assim, a inovação vem em relação a tudo. Desde a forma como ela vai gerir o negócio dela, como ela vai administrar a identidade visual, o público que ela vai atingir, a forma como ela vai... E tudo isso, nós temos pessoas com expertise aqui na cidade. Nós temos... Só que nós precisamos criar essa junção, às vezes... O ecossistema é a união de todos os países. Exato. Nós precisamos ajudar esse movimento. Tem um termo que eu e o Cassiano gostamos bastante, que é a inovação aberta. E quando a gente fala da inovação aberta, é a empresa abrir, realmente sair dos seus contornos, ir até as universidades. É algo que, particularmente, nós, que estamos na academia, também pregamos muito. Eu gosto muito de dizer, e tenho orgulho de dizer, assim, que eu participo das duas praias. Eu estou na academia e estou no setor empresarial. E a gente vê, assim, uma necessidade de aproximar, porque se você olhar, não precisa nem ser para o Vale do Silício, vá para a Itália, vá para a Espanha, e você vê os ecossistemas lá, com uma junção ativa, participativa, desses dois setores, e de toda a comunidade, da sociedade, de identificadores, de prospectar soluções. Então, a inovação aberta, né, Cassiano, essa é uma prática, assim, que todos nós, não é só a empresa, né? Ao mesmo tempo que eu digo que a empresa tem que sair do contorno, a universidade tem que sair do contorno dela. É porque a academia, ela tinha uma fama de ser muito tópica, né? Sim. Então, ela trabalhava muito no mundo teórico e nada eficaz para a prática. E aí, cada vez mais, começaram a estreitar relações com a comunidade e, de uns anos para cá, as coisas começaram a acontecer. Mas você sabe, Gigi, que se a gente olha, né, se você começa a estudar relatos e cases norte-americanos, eu digo para você que, olha, nós estamos há uns 20 anos de atraso. É impressionante. Assim, a maneira como eles abordam isso, né, comparado com a maneira que a gente precisa evoluir. Concordo contigo, eu acho que evoluíam muito, mas tem uma praia, uma avenida para a gente percorrer, né? É porque você acaba vendo os dois lados, né? Por um lado, eu fiz esse projeto com empresa desde 2015, da universidade, e, assim, você tem aquela empresa, as organizações vendo que a universidade tem uma burocracia, e a universidade vendo que a empresa não quer se relacionar, né? Mas, muitas das vezes, o maior, quando aconteceu algum atraso, foi mais atraso de entrega da própria empresa do que da própria universidade. Então, é um ajuste, né, saber dançar junto essa sincronia de alguns projetos de desenvolvimento, projetos tecnológicos, só tem um jeito de aprender, né? Que é fazendo, juntando e desbravando esse mato alto, né? E eu tive a experiência de ser diretor de indústria há duas gestões atrás. Na CPG? Na CPG. Era uma dificuldade de nós reunirmos os industriais, cada um dentro do seu cercado, resolvendo os seus problemas, e quando a gente achava uma data, lá no próprio distrito industrial, para facilitar a logística, um ia para uma feira, o outro ia visitar fornecedor, o outro tinha recepção de cliente, e, enfim, eram poucas pessoas. E, mas a gente conseguiu. Dali nasceu o Núcleo das Indústrias, que é um grupo bem representativo em Ponta Grossa. Hoje é o Otto, da indústria química, né, que está coordenando. E, na gestão seguinte do nosso ex-presidente Douglas, eu fui diretor de tecnologia e inovação. Também era difícil, porque daí é bem espalhado, né? Pior ainda. Regionalmente. E, justamente, um dos desafios, enquanto diretor da indústria, era aproximar da sociedade para que a gente pudesse aproveitar as nossas universidades, públicas e privadas, e fazer essa relação que a gente... Tem vários cases, né? Existem vários cases aí na cidade. Eu, particularmente, não consegui fazer em Ponta Grossa. Acabei fazendo com a Universidade Federal do Paraná e a Universidade Federal do Espírito Santo, que a gente tem até hoje. Então, às vezes, falta mesmo um fórum de discussão, a gente se encontrar mais. Não tinha em Bix. Não tinha em Bix. Naquela época. Não tinha em Bix. nessa parte de alinhamento, de convergência, de encontros, né, Jorge? E a gente está com uma sede... Vai ser inaugurada em breve. Em breve será inaugurada. Tem mais esse desafio, né? Exatamente. Nós queremos ter um espaço para que isso aconteça. Não é só um espaço físico, mas quando você começa a criar esse movimento e fazer com que as pessoas entendam que lá ela possa ter um ponto de encontro entre as academias, entre os empresários... Interseção, né? Exatamente. Entre os comerciários. O Sebrae vai estar junto conosco. Então, assim, vai convergir tudo num ponto só. E aí fica mais fácil, né? Fazer com que as coisas aconteçam. Nós esperamos que, tão logo esteja inaugurado, a gente já consiga estar criando aí esse movimento, né? Para que as pessoas estejam lá e estejam buscando. Fez um mês da posse? Quase, já ou não? Um mês e meio, né, Jorge? Não, foi já... A festa foi dia 30. É, foi dia 30. Ah, a posse, né? Como é que é trabalhar com a dia nesse um mês? Olha, ela é ligada no... 330. Eu acho que depois que ela deixar de ser, nossa, presidente, eu vou contratá-la para trabalhar comigo. Lá para você decolar a minha empresa. Vai ser minha consultora. Ela fala não quando precisa falar, fala... Amarra a foguete em quem precisa amarrar a foguete. Que legal. Quantas presidentes mulheres houve na associação? Só teve a senhora Railda Schaeffer. A Railda. Exato. Ela foi a única, mas ela não foi eleita, né? Ela foi... Teve um ex-presidente que renunciou, né? Por motivos pessoais e ela acabou assumindo por um determinado tempo. Parece que foi bem curto também. Você é a primeira mulher eleita. A primeira mulher eleita. Olha que legal isso, hein? Sensacional, né? Depois de 99 anos, né? Ainda bem que não fechou. Depois de 99. 99 anos. Feita aí, como é que é a... Vai ser amanhã, 100 anos, né? O dia exato da fundação acontecerá amanhã, no sábado, né? 100 anos amanhã? 100 anos amanhã. Que legal. A Associação Comercial fará assim mesmo. É por isso que eu convidei vocês. Desculpa, eu não sabia. Não sabia que era assim. É uma instituição centenária e, se não me engano, é uma das, para não dizer a mais antiga do Paraná, mas ela está entre as mais antigas do Paraná. A Londrina fez 85 anos semana passada. Então, nós estamos aí com 25 anos à frente. Pode falar, Liot. Ela foi fundada por vários empresários na época, mas quem foi o primeiro presidente foi uma pessoa chamada Bonifácio Ribas, industrial madeireiro, e criou, justamente, a associação para discutir alguns assuntos tributários do porto de Paranaguá. Olha só. Então, você vê, anos passam-se, séculos passam, e a gente continua discutindo, por vezes, os mesmos problemas. Me vê uma curiosidade agora, porque você falou em centenário, e as associações existem, praticamente, nos grandes municípios todos. Existe, assim, algum ranking de tempo, comparando com um time de futebol. Ah, não, a associação é uma das mais antigas do Brasil. Existe? Existe. Se procurarmos, com certeza, vamos encontrar. Porque 100 anos não é. Qualquer instituição que completa 100 anos. Exato. E, assim, com uma associação pujante, como ela sempre foi, a história, você foi lançado recentemente um livro dos 100 anos, e lá conta a história bem detalhada. que foi um historiador, vários historiadores, a Alessandra Bouchouds, que coordenou ali a pesquisa, e foi muito bem estruturado, muito aprofundado. E você consegue identificar várias lutas importantes que a associação comercial teve na interferência do desenvolvimento da cidade. questões de transporte coletivo, de iluminação pública, saneamento, enfim, vários. Então, realmente, você percebe a importância da representatividade dos associados perante uma instituição tão forte como é a Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa. Hoje, com quantos associados a gente está na CPG? Aproximadamente 1.800. Mas nós temos um gap gigante para poder atingir um potencial enorme de pessoas que já foram associadas e desassociaram por N razões. Então, nós estamos em busca desses ex-associados e de novos associados e que eles entendam, porque é uma questão um pouco cultural também, sabe? Às vezes, a pessoa não se sente, ela tem que ter a percepção de pertencimento. por que a Associação Comercial vai me favorecer? Em que sentido? Eu acho que o grande sentido é o associativismo, porque quando você está junto, você está mais forte. Quando você está em grupos, você consegue estar discutindo, porque lá nada mais é do que fóruns de discussões para soluções. Nós temos que trazer os associados para que eles entendam que ele tem voz lá dentro, eles têm que participar ativamente. Não é simplesmente se filiar à Associação Comercial. Eu estou aqui, eu faço não, ela tem que vir, ela tem que participar. Nós temos várias câmeras de desenvolvimento que serão por segmentos, não por setor. Nós estamos fazendo essas câmeras por segmento para que esses segmentos, por exemplo, entendam, nós somos do mesmo ramo, que tal se nós comprássemos juntos? Nós vamos ter um benefício maior. As pessoas têm que olhar para o segmento igual como aliado, não como concorrente. claro, a concorrência vai existir, mas ela tem que ser salutar, porque quando a concorrência é salutar, eu melhor o meu negócio, você melhora. Se você abrir do meu lado uma loja igual a minha, eu vou ter que trabalhar mais, eu vou me dedicar mais, eu vou atender melhor. Isso, quem ganha é o consumidor, é a cidade. Minha vitrine tem que estar melhor que a sua, a gente acaba competindo. De repente, e isso aí, as startups nos ensinam isso, no sentido de especificidade. Às vezes a gente fala assim, ah, você concorda, você tem a loja de sapato feminino. Você já viu, você deve conhecer o caso lá da 33, 34, que é uma loja com sapato feminino com o número 33, 34. Daqui a pouco, eu me especializo, eu tenho mercado diferente. Loja de carro, tem várias lojas de carro. E tem especializações, ou caminhonete, ou moto, ou carro velho, carro novo, carro importado. Eu mais apreendo e evoluo com o concorrente do que outra coisa. Eu não ia falar até que tinha um nome, por isso que é competição. Segundo, eu estava no podcast que a gente estava falando de transportadora e transformação digital. E aí, tinha um exemplo justamente de transportadora. Então, as duas fazem o mesmo serviço numa oficina. E, de repente, elas juntas, como concorrentes... Construíram uma oficina? Construíram uma oficina. Ou, de repente, viraram sócios daquela oficina que elas tinham a outra história, da própria, do Nexa, que eles vieram aqui com a gente também no episódio anterior do Friday, e eles compravam material elétrico pela manhã numa loja e iam para o parque industrial. E fechou. E aí, eles se juntaram e abriram como concorrentes ainda. Dois concorrentes. Abriram uma loja, porque, acho que juntos, se for ver o total da receita gerada naquele comércio, os dois concorrentes. E aí, vira uma oportunidade de cooperação e até fizeram a fusão desses dois negócios no futuro. Então, isso está muito atrelado ao conceito de nova economia, de transformação digital. Mas isso é cultural, Cassiano. É, ele tem que passar um setup de inovação. É aquilo que a gente falava no começo, a inovação, e você bem falou, não é startup, a inovação é gente. A inovação é cabeça, é cultura, é maneira de pensar. Isso é inovação. E você falou de se existe um ranking das associações comerciais, assim, a gente se destaca em dois, Ponta Grossa. Nós somos a mais antiga do Paraná, fora da capital. É mesmo. Na capital tem a ACP. Da tipo Curitiba. Mas é só de Curitiba, né? Chama de ACP. Sim. E muito em breve nós teremos a maior sede de uma associação comercial do Hemisfério Sul do Mundo. Ó. Então, só. Essa sede nova vai potencializar muito esse envolvimento que o Jorge estava comentando de ter a associação como um ponto de encontro. Eu acredito que isso vai ficar lindo. Tem algumas pessoas que falam assim, nossa, que absurdo, gastaram uma fortuna para fazer isso. É, criticam, mas eu falo, olha, vocês vão para Maringá e Londrina e vem uma associação pujante porque não tem 10 mil metros, mas ela está bem construída. É um prédio moderno, um prédio novo, né? E é a casa do empresário. O empresário tem que se sentir bem, ele tem que ter um espaço, ele tem que estar bem representado. Aí vem empresas de fora e vão falar assim, nossa, o que é esse prédio? É a associação comercial. Nossa, a associação comercial, ela é forte, ela demonstra um... Tem um ecossistema. Exatamente. Ela representa o sordo. A potência do empresário após a cruce. Exatamente. Dizem assim, olha, os nossos empresários são assim, nós estamos em constante crescimento. E a gente tem que ter orgulho também, né? Exato. A gente tem que pensar e dizer, puxa, é nosso aqui. É nosso, é do associado. E não é a associação comercial, é a nossa associação. É nossa. Exato. Nós, empresários pontagroceses que pagamos. Exato. É exato. Cada real que foi empregado. Todo associado é muito bem-vindo, sabe assim, as pessoas, todo empresário é muito bem-vindo para fazer parte e construir juntos, né? Porque o brasileiro também está muito acostumado assim, ele vota, mas não cobra quem ele votou. É trabalho do outro. Não, é o nosso trabalho. Quando as pessoas me perguntaram assim, Jorge, por que você assumiu o desafio? Eu falei, porque se eu não fizer, alguém vai fazer. Então, vamos juntos fazer alguma coisa, né? Para melhorar o nosso lugar. A gente mora aqui, a gente tem que melhorar esse meio. Gi, nessa esteira que você começou a falar, eu quero perguntar para você assim, a Georgia, né? Advogada, empresária, mãe do Benício, do Pedro, né? O que que a Georgia tem na cabeça, assim, no sentido de, puxa, eu vou encabeçar, vou entrar, Vou assumir a presidência, vou me colocar à disposição de toda a comunidade, de toda a sociedade para trabalhar em prol do empreendedorismo, das empresas, do fomento. O que que passa na cabeça? Eu queria que você contasse um pouquinho assim, isso foi algo projetado, quando você se imaginou ser presidente da CPG, de uma associação comercial relevante no cenário nacional, como é que foi? Conta um pouco dessa, todo, eu digo assim, que todo CNPJ começa por um CPF, né? Então, o que que é a Georgia? Depois, vou fazer a mesma pergunta, vou dar. Bom, eu vou dizer, eu nunca imaginei que eu pudesse ser presidente da associação comercial daqui de Ponta Grossa, até porque, eu fui convidada em 2017 a fazer parte do Conselho da Mulher Empresarial, e aí, quando mudou-se, quando o, então, o presidente Douglas se candidatou novamente para ser reeleito em 2018, ele me convidou para fazer parte da CPG Mulher, que ele queria mudar a nomenclatura, o estatuto, o regimento interno, por uma questão até da FACIAP, que é a Federação Estadual, né? Das associações. E aí, ele falou assim, olha, eu queria uma pegada, assim, empresarial, que você movimentasse as mulheres, e eu aceitei o desafio. E foi bem bacana, porque, apesar de eu não conhecer tanta gente em Ponta Grossa, porque eu ainda, né, estava no processo de conhecer mais pessoas Mentira, né? Ela está mentindo. Não, é verdade. Eu fui convidando... Você pode cortar, as usadas. É dito aí. Então, fui convidando algumas empresárias que eu conheci, algumas amigas, e fui trazendo, fui criando esse movimento de fazer visita técnica, de trazer pessoas para qualificar. Veio uma funcionária, uma pessoa que trabalhava no Google para falar sobre design thinking, sobre vários assuntos que nem se cogitavam aqui. As pessoas nem tinham conhecimento sobre, né? Sobre mercado digital, sobre colocar o seu negócio nosso no My Business. Isso tudo na... Na CIP de Mulher, 2017 e 2018. E aí, foi um trabalho tão bacana que tomou um corpo tão bacana que a diretoria percebeu. E me convidaram, daí, depois, para fazer parte de relações institucionais. Aí, na última gestão, eu fui diretora de relações institucionais. E eu fiz também um bom trabalho, porque eu sou bem relacionado, conversei com todo mundo e consegui fazer um movimento dentro da associação comercial, estreitar relações com várias instituições, até com órgãos públicos, né? E isso fez com que a própria diretoria achasse que eu estava preparada e capaz para assumir. E aí, surgiu o convite, né? E o Léo foi um dos que super me apoiou para sair candidato. E quando começou a aventar a possibilidade de eu ser, eu fiquei, meu Deus, mas será? Eu acho que eu não me sinto capaz. Mas, na verdade, a gente nunca se sente preparado para nada. Eu lembro do dia que você me ligou. Você falou assim, acho que eu vou ser candidato a presidente da CPG. Pois é, foi bem isso. Porque, assim, você nunca se sente preparado. Você não se sente preparado para casar, para ter filho, para nada, para defender seu mestrado, seu doutorado. Você sempre acha que você nunca vai dar conta, que você não está preparado. E aí, para algumas pessoas que eu comentei, falaram assim, bom, se você acha que você não está preparado é porque você está. Porque quem se acha capaz é quem não está preparado, né? Então, assim, é um desafio. E eu digo assim, com muita tranquilidade, Dol, que é difícil, claro que é, porque é uma baita de uma responsabilidade, né? Você está cuidando de uma casa centenária, com uma história, uma história maravilhosa. mas eu não estou só. Eu tenho 31 diretores que prontamente eles aceitaram o desafio. Cada pessoa que eu convidei para fazer parte da minha gestão, cada um que eu falava, olha, tem que ser você, acerta você que disse não, né? Você foi o único, eu estou mentindo aqui, né? Você foi o único que me disse não, mas eu entendi os motivos, né? Justifiquei. Exatamente. E indicou alguns colegas seus que eu nem conhecia e os convidei por sua indicação e vou dizer, teve muitos ali que eu não conhecia, que eu convidei justamente por pessoas que eu conhecia que avalizaram, exatamente. E eu não me arrependo porque está uma energia tão boa, um pessoal jovem, engajado. Técnico. Técnico, porque cada pasta foi escolhido tecnicamente. Olha, pasta de tal função, quem que tem expertise nisso? Coloca fulano. É naquilo. Então, assim, isso me traz muita tranquilidade porque eu não vou tomar decisão nenhuma. Você faz a orquestra tocar, né? Exatamente. Quem vai carregar o piano são eles, na verdade, entendeu? E quando tivermos alguma situação, eu disse isso com muita tranquilidade. Existem comitês técnicos. Então, assim, estão surgindo demandas específicas. Ah, precisamos organizar o estatuto. Montamos um comitê do estatuto. Ah, precisamos tocar a obra. Montamos um comitê para tocar a obra. Ah, precisamos. Então, eu estou criando vários comitês dentro da própria associação para que eles tenham poder até de poder tomar decisão, autonomia, para que eles possam estar trazendo essas soluções já para a nossa diretoria. usando a terminologia nossa, de tecnologia, os esquadrões das metodologias ágeis, você deixa o pessoal com autonomia para trabalhar, você dá estímulo e você desobstrui eventual problema, mas quem faz tem o prazer de dizer, olha, nós fizemos... E com muita tranquilidade, desculpa, Léo, mas com muita tranquilidade porque é técnico, não está lá no achismo. Não me adianta, eu não sou engenheiro, o que adianta ir lá ver a obra, falar assim, olha, porque tem que fazer meia esquadria, não sei o que, eu vou ficar olhando. Você tem que se cercar dos caras melhor que você. Claro, e todos são, então eu estou bem tranquilo. Eu aqui na Embix, eu sou o pior que tem aqui, Léo, é verdade. E é real, eu só trago gente melhor que eu aqui. Não, e lá, todos têm autonomia para se pronunciar, inclusive em veículos de comunicação. Olha que legal. Por quê? Porque contra a técnica não há argumento. Então, as decisões técnicas, a gente escolheu as melhores pessoas para representar para cada diretoria. E quando há um discurso comum, todos têm uma mesma leitura daquilo, todo mundo engajado num propósito só, não há risco nenhum de ninguém... E nós estamos nos alinhando sempre, porque as nossas reuniões elas são semanais, acontecem as segundas, às 18h30 até às 20h30, então nós temos duas horas ali para estar alinhando o conhecimento, qual é o olhar dessa gestão, né? E todos têm oportunidade de estar se pronunciando e acrescentando. Então, não é uma ideia engessada. Olha, eu não estou dizendo que a associação comercial vai ser assim. Não, nós trazemos sugestões. Olha, a associação comercial tem que pensar no associado. De que forma? Colaborativo. Colaborativo. Daí todo mundo dá sugestões. Olha, nós temos que visitar os antigos, quais são os serviços que nós temos. nós fizemos uma reunião super produtiva na última segunda-feira justamente com esse olhar. Então, tivemos um vídeo até institucional explicando o papel de cada setor, né? Que nós temos três setores. É a empresa, né? É o governo e as instituições que são igrejas. Exatamente, né? Que são o governo... Polícia, polícia... Não, que são instituições, Então, nós temos que... Qual o papel das empresas? Ter lucro, né? A empresa tem que ter lucro, ela gera emprego, ela paga imposto, ela movimenta, né? Qual o papel do governo? É controlar, é controlar, é regular, exatamente, aplicar, ter a questão igualitária, não deixar abusos, né? Enfim, então, é o papel... Equilibra, né? Equilibra, é o papel do governo e das instituições. Ela tem que qualificar, ela tem que estar ajudando a criar esse movimento, ela tem um papel fundamental. Transformar as pessoas. Transformar, exatamente. É isso que eu estava lá. Lembrou bem. Então, é isso, né? É isso que eu me desensaiar. Nós temos uma diretora de associativismo, Adriana, que deu uma aula para a gente na segunda-feira. Exatamente. Como a gente... Tem muitos poucos diretores que eu não conhecia que a Georgia escalou. Certo. E alguns que eu escalei e apresentei para a Georgia que ela também não... A gente não conhecia o comportamento e a gente... Na terceira reunião nós tivemos na segunda-feira. Devagar, a gente vai conhecendo as aptidões de cada um e a gente vai... Está se encantando, né, Jorge? Que posição cada um joga, que expertise tem. Exatamente. E assim, o que está muito gostoso é porque tem diretores que estão em determinadas passas, mas estão contribuindo assim muito... Em outras. Em outras. Mas com muita sabedoria, sabe? Com muito trato, sem querer... Eu acho que as pessoas deixaram os egos, entende? Ninguém está carregado de ego. Eu sou o diretor dessa pasta e eu que vou mandar. Não existe isso. Existe uma convergência única com prol da própria associação. E é como você disse, existe um propósito, e o propósito está muito claro. Você sabe quando falam em ego, eu até acho assim que todo mundo tem ego. Não adianta a gente dizer que não, porque o ego existe, a gente é ser humano, estamos encarnados aqui, temos ego. O que é importante é administrar esses egos, ter uma governança disso, para que o total, a soma, seja mais importante do que cada pessoa ali. E despir-se. Pelo pensamento de coletivo. Isso, é. Despir-se do nosso ego, dos interesses próprios e sentar na cadeira e vamos falar do coletivo hoje. Que é um desafio. Que é um desafio. Isso é o grande... Voltamos a falar de gente, voltamos a falar de pessoa. Mas você sabe que lidar com pessoas é um grande desafio, porque cada um tem um jeito de ser, um método de pensar, uma forma de agir, de absorver aquilo que você está falando. Então, tem que ter um jogo de cintura muito eficaz, para que isso aconteça de uma forma tranquila. Mas, eu vejo que dentro da associação, as pessoas que lá estão, estão muito engajadas para que as coisas aconteçam. Para que a gente realmente traga um novo, um novo despertar, um progresso. Porque, assim, nós vivemos a pandemia e todo mundo ficou enclausurado. A gente fala, ficou uma ânsia das coisas acontecerem. E agora, parece que todo mundo está em busca de resolver, de fazer, de acontecer. E a gente tem que aproveitar esse momento, que apesar de tudo como você começou, de um cenário não ser tão favorável. Mas, tem um ditado que o César sempre me diz, são em mares remotos que se fazem grandes marinheiros. É verdade. Então, eu acredito que a gente só vai sair de... Pode falar, desculpe. Que a gente só vai ter esse desenvolvimento. Eu falo assim, olha, os países que vivenciaram, de fato, uma guerra, eles se tornaram potência. Eles aprenderam com aquilo. Então, talvez, nós precisamos vivenciar ainda coisas piores para que a gente ainda possa superar tudo isso e sermos grandes vencedores. Essa frase do César me lembra uma frase que eu gosto muito do Senna. Ele dizia assim, na chuva que eu consigo ultrapassar 15. No tempo normal, ultrapassa um ou outro. Agora, se choveu, o bicho pega. Eu consigo passar. E o Brasil tem isso. O Brasil é, veja, na prática, país que tem ineficiências em vários setores. a gente teve no evento e ficou muito marcado para mim uma frase do Benchmol. Nós tivemos com o Guilherme num evento recente. O Guilherme falou assim, cara, vá para os Estados Unidos com a tua solução e tenta emplacar uma empresa lá onde há menos ineficiência. É muito mais difícil. Então, ter um cenário, às vezes, preocupante, de crise e mesmo um cenário de ineficiência até dá um mar de oportunidades. O Brasil é um país, o Brasil, América Latina, por que a América Latina tem sido vista, a gente vê, no mercado de venture capital como uma região de muitas apostas inexplorada. Não é que é inexplorada, mas que tem muito potencial de crescimento. Por conta dessas ineficiências. O tamanho do mercado brasileiro, você vai abrir uma loja no e-commerce, quem está no comércio que abriu começou a vender. Pode vender para o Brasil inteiro. E, qual que é o tamanho desse mercado? Então, tem muito potencial. Você pega gente desbancarizada, por exemplo, você fala os Newbanks, vamos dar o exemplo do principal player aí, o Nubank, é oportunidade, é muito mercado para ser explorado. Tem muito mais gente para vender, você tem... E agora, qualquer um pode ter um banco. Se você abriu, sai da Febraban, você pode ter um banco. É verdade. Só precisa ter um lastro para dizer o tamanho que pode ser. Você sabe que tem player trabalhando com, a gente chama de white label de banco, você, na tua empresa, posso ter o meu banco. Você pode ter o teu banco. Sim. Então, são, assim, situações que a gente começa a conviver e compreender que é importante, como você falou, multiplicar isso para o empresariado e ter a... Acho que é a educação, né? A educação é um processo... Eu costumo dizer assim que toda empresa, não importa qual ramo, com o passar do tempo, precisa ser uma empresa de tecnologia e de educação, né? Para, com esses meios, chegar no fim, que é o respectivo produto, serviço que a empresa faz, né? Léo, você, conta para nós aí. Eu sei que nós estamos com o tempo já... Como é que foi essa inspiração? E você está nessa trajetória há um tempo já, né? Eu estava lá na TW Brasil, trabalhando, e recebi a visita do Gilmar Denk, junto com o Luiz Eduardo Pilate, da Associação Comercial. Dei recebí-los e eles foram lá para me convidar para participar da associação, virar associado. Isso há quanto tempo? Isso foi em 2011. Tá. Eu... Legal, eu vou, não sei para que serve a associação, não sabia para que servia o sindicato, nada. Mas vou. Vou. Inclusive, você, já que parece ser jovem, está convidado a participar do Conselho Jovem. Por coincidência, o meu contador era o presidente do Conselho Jovem. Eles queriam te agradar, né? É. E eu fui também na reunião do Conjovem e comecei a participar lá toda terça-feira, cedinho lá. É. Daí disso, a gente, como eu ficava lá no Distrito Industrial, isolado, da cidade, né? O dia todo, me convidaram para coordenar a Câmara Técnica do Polo Industrial. E foi aí que eu comecei a tentar fazer aquelas reuniões que eu te falei. Sim. E disso, o Douglas foi candidato, me convidou para a direção, diretor de indústria, diretor de tecnologia, e agora cheguei. Enfim, com o Jorge. Então, foi uma caminhadinha, assim... Mais de 10 anos. É, 10 anos. Experiência. Que legal. Gente, é um prazer. Eu sei que o tempo aqui, a vontade é ficar papeando há muito tempo. Eu tenho um monte de perguntas. E eu tenho um monte de coisas que eu gostaria de contar mais também. Nós vamos marcar um Friday, leve, segunda temporada. Vamos. Perfeito. Nós temos que marcar a temporada dos Fridays. Inclusive, vocês poderiam ir convidando os nossos diretores, né, Jorge? Vamos. Vamos fazer uma... Tem muita coisa bacana acontecendo. E aproveitar que eles estão mordendo o freio. Tem que ficar... Estão no começo. Isso é legal porque a gente fala muito de inovação. Às vezes parece que é um negócio assim, ah, para inovar eu tenho que criar um negócio de outro mundo. E na verdade não. Qualquer mudança num produto, num processo, num serviço de um negócio que agregue valor é uma inovação. Por mais simples que seja, é uma inovação. Então, poder falar disso, essa questão cultural, quanto mais a gente poder falar disso e equalizar o conceito, o termo, as oportunidades, o que é nova economia, como que está acontecendo essa transformação digital que não é só criar um aplicativo e poder dialogar. Eu acho que todo esse ecossistema tem um potencial de inovar mais, gerar novas oportunidades, novas gerações de emprego, de renda, de desenvolvimento territorial. A gente tem um solo muito fértil aqui em Ponta Graça. Porque assim, a Embix, ela nasceu para investir em startups. Essa é uma ação nossa, criar a nossa estrutura como um veículo de investimento e fomentar. a gente costuma falar que há 20 anos atrás, há 20 anos, eu estou há 20 anos no mercado. E empreendi cedo e as oportunidades eram muito restritas na época até em relação a fomento financeiro. Hoje a gente vê assim, quando a gente vai em um evento, tivemos em São Paulo agora recente, 300 startups, todas captando, acontecendo o negócio, isso é muito legal. Então a gente tem esse propósito e a gente tem o propósito de fomentar um negócio dentro das indústrias, das empresas, que elas possam se aproximar das startups. E existem problemas, né? A hora tem, gente trabalhando tem problema, né? E sempre novos, né? É a ineficiência que a gente falava, né? Então as indústrias, a gente tem feito já trabalhos bacanas e com o objetivo de eventualmente criar dentro da empresa o seu investimento, o seu fundo, né? O antigo P&D de pesquisa e desenvolvimento, ele pode ser, né? Substituído ou somado, né? Com um corporate venturing, né? Que é a aproximação com as startups. E quando a gente fala dessa sopa toda, né? Transversalmente entra educação, né? Eu e o Cassiano somos professores. Então isso aqui, né? Compartilhar as histórias de vocês, colocar a CPG a disposição da comunidade, fazer essas hélices girarem, né, Jorge? Porque tem as hélices, mas é um desafio, né? Administrar os egos, tudo isso faz parte desse desafio. Queria que vocês, rapidamente, aí estamos com o tempo encerrado, a produção está já cortando nós aqui quase, vocês deixassem uma mensagem final aí para a gente e para quem nos assiste agora. Ah, e eu gostaria de agradecer mais uma vez de estar aqui e convidar os empresários, os empreendedores, ele pode ser micro, pequeno, empresa, MEI, pode ser artesão, profissional, estarpeiro, pode ser o que for, acreditar na associação e vir fazer parte, né, trazer ideias, sugestões, críticas, nós precisamos de projetos, as pessoas falam assim, a associação não está fazendo nada por mim, tá, mas o que você espera que ela faça? Senta, vem conversar, nós podemos, né, tem coisas que fogem obviamente da nossa expertise, mas vamos juntos construir, né, vamos juntos buscar soluções, então é trazer esse pensamento para dentro da casa. O que a gente precisa, na real, é ouvir os empresários, ouvi-los e dar a oportunidade deles falarem para uma coletividade maior e principalmente comprar o produto deles e até oferecer através da associação para os outros associados. Sim, legal. Essa é uma demanda identificada, né, Jorge? que é um potencial enorme inclusive da economia, fazer uma economia local para prosperar. Aqui dentro, fazer uma campanha de compra localmente, né, porque as pessoas não sabem o recurso que ela devolve para a cidade quando ela consome aqui, né, e não ficar buscando mercados externos, né, e isso você vai estar trazendo também, quando fala assim, ah, mas você não quer comprar pela internet, pode comprar, desde que conseguimos também trazer empresas aqui que vendam pela internet. E fomentar que as empresas daqui também vendam para fora, né? Exatamente. É a nova economia, a gente precisa trabalhar, né? Ver os e-commerce invadirem Ponta Grossa, Ponta Grossa poderia invadir também. Exatamente. Eu, na minha parte, eu invado outros mercados com madeira, né? Mas eu gostaria que todos os empresários fizessem isso, fossem atrás de novos mares. E você usou a palavra invadir, mas não é invadir, o mercado é aberto, né? Não é invadir, não é dominar, é colaborar e mostrar algo novo para outros lugares, né? Cassi, fecha a conta e você paga a conta do bar hoje. Quero agradecer e já fazer um convite aqui daqui, sei que há bastante tempo, a gente pode fazer outro antes disso, mas na hora que completar um ano, no 101 ano da CPG, a gente podia fazer uma retrospectiva do primeiro ano da associação e falar o que aconteceu de inovação em Ponta Grossa, o que vocês acham? Excelente ideia. Combinado? Combinado. Tomar que não demore um ano, né? Para a gente estar aqui de volta, vamos fazer, mas, então já está marcado, põe na agenda aí, Ezra. Podemos fazer, inclusive, no anfiteatro novo da CPG lá, que vai ser muito legal. E antes do Cassiano encerrar, eu quero dizer para vocês que... Pode encerrar você, então. Ah, posso encerrar? É, já. Tá bom. A INBICS está à disposição da associação comercial no intuito de fomentar, de educar. O pessoal brinca, às vezes, com a gente, quando a gente faz reunião. Ah, vocês falam um monte de palavras difíceis e a gente traduz as palavras. A gente tem esse objetivo. A gente, todo mundo está na mesma página, poder fomentar o empreendedorismo e fazer a cidade, a região e o país crescer dentro desse cenário que tem dificuldades, mas tem bastante oportunidade. Verdade. Muito bom. Gente, obrigado pela audiência mais uma vez a todos. Vocês não esqueçam, sexta-feira que vem, 11 horas, eu espero você aqui, Friday Level, a sua agenda semanal da inovação. Valeu! Valeu, sextou! Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!